Jogos de PS3 a partir de R$25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80,00 é na Kratos Games. Que é isso mesmo, eu estou pensando em desbloquear o meu Xbox 360, esse console que vocês estão vendo aqui, esse branquinho aqui do lado. Vou até virar para vocês verem esse aqui, esse branquinho aí, tá vendo? Pois é, eu estou pensando plenamente em desbloquear esse console, galera. Sei lá cara, tipo assim, eu penso assim, porque esse ano de 2015 é o último ano que esse console está sendo mais valorizado, digamos. Porque a partir do ano que vem, eu já deixei até claro isso, algumas produtoras falaram que já no ano que vem não vai sair mais jogos para esse console aqui. Algumas produtoras, não quer dizer que vai parar de sair jogos para ele, nada a ver. Então aí eu pensei, se a geração meio que já acabou e já vai ficar meio abandonada a partir já do ano que vem, por que não destravar o Xbox? Por que não destravar? Porque para você ter um console da antiga geração, da nova geração, que nem eu, eu tenho 4 consoles aqui. E para mim ficar mantendo esses 4 consoles, todos eles são travados, tirando o Playstation 2. Mas o Playstation 2 eu nem compro o jogo para isso. Meu PS3, meu Xbox 360, meu Playstation 4, ele é tudo travado. E ficar mantendo os 3 consoles, comprando jogos, é foda. E como o Xbox 360 tem a capacidade de você destravar ele, de uma fórmula que você destrava tranquilo, assim, eu falo tranquilo assim, sem dar problema no console. E um destravamento que funciona mesmo, assim, que você compra os jogos e funciona, e que joga online principalmente, por que não? Aí eu estava pensando assim, se eu destravo esse Xbox, se não. Eu quero a sugestão de vocês. Alguém aí de vocês aí que está assistindo o vídeo aí, tem Xbox 360 destravado, joga online, algo do tipo? Como é que é? Vocês recomendam? Vocês acham bom? Para quem não sabe, também, antigamente, antes desse Xbox eu tinha outro Xbox 360, e antes desse outro Xbox 360 eu tive outro. Que foi o meu primeiro Xbox 360, foi o Arcade, que eu comprei em 2008 ou 2009, não sei. Eu tenho, faz muito tempo, Xbox já. Lá para 2009, mais ou menos, eu tive o meu primeiro Xbox 360. Foi o meu primeiro console da sétima geração. Era o Arcade, aquele branco, tá ligado? Aquele que a memória dele era 250 MB, tá ligado? É, aquele lá mesmo. Pois é, ele era destravado quando eu comprei. Na época eu comprei ele destravado, veio 10 jogos e 2 controles. Na época era até aquele, aquela last board da live, 1.9, aquela verde, tá ligado? Aquela que ficava os, o menu era diferente. Você ficava passando, era para os lados, tá ligado? Não sei se vocês lembram. Era diferente, mudou bastante, né? A last board do Xbox. Então era aquela, eu tive o Xbox 360 destravado daquela época. E depois eu tive o travado preto, Slim preto. Aí ele deu uns borogodó, eu tive que trocar e peguei esse daqui que é um branco, inclusive. E eu tô em dúvida se eu destravo, cara. Pra quem não sabe, galera, o meu Xbox 360 é travado. Eu tenho faixa de uns 40 a 40, de 40 a 50 jogos, eu nunca contei. Originais do meu Xbox 360. E eu acho que já tá na hora de eu destravar. Aí eu pensei assim, pô, eu destravo o Xbox 360 meu, que tem já quase 50 jogos originais. Aí eu destravo e eu vou perder esses jogos originais, porque ele vai estar destravado. Eu falo perder assim, porque aí eu não vou mais comprar jogos originais. Aí eu vou ter eles desnecessariamente. Se eu pudesse pegar todos eles e vendesse todos e comprar todos os mesmos jogos, só que pirata. Eu ganharia dinheiro em cima, só que eu não faço isso porque eu não quero perder dinheiro. Porque foi dinheiro em cima disso, tá ligado? Então eu fico meio em dúvida nessa parte. Porque eu não sei se eu destravo, porque já que eu fiz uma coleção de quase 50 jogos. Aí eu vou, destravo o console e passo a comprar só jogo pirata. Aí eu fico nessa dúvida monstruosa, tá ligado? Então, galera, basicamente é isso. Eu tô em dúvida, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Eu destravo o meu Xbox 360 sim ou não? Se eu for destravar, é aquele destravamento do melhor que tem. Claro, aquele que joga online, que funciona nos jogos tranquilos. Que inclusive eu tenho até amigos que tem esse destravamento, que ele é bom. E galera, eu vou fazer um vídeo futuro também. Calma, muitos estão me pedindo sobre destravamento no Xbox 360. Eu tenho bastante conhecimento nessa parte, porque eu já tive também. Tem amigos que tenho. Então eu tô querendo fazer um vídeo pra falar um pouco melhor sobre destravamentos atualmente. Então futuro, algum vídeo futuro, eu vou trazer um vídeo pra falar sobre isso, beleza? Mas anteriormente é isso, galera. O que vocês acham? Eu destravo o meu Xbox 360 sim ou não? Comenta aí embaixo que a sua pergunta, que a sua resposta, a sua sugestão é muito importante, beleza? Obrigado a todos aí, galera, que viram esse vídeo até aqui. E é isso. Gostou? Então clique no gostei pra ajudar. Compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias. Fiquem ligados. Fui, falou. Até mais. Fui.